O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescentes Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado Rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando, como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato O tempo passa e o dia a dia vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança E os momentos vão passando, como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato A mais romântica do Brasil Somos nós Desejo de menina Meu grande amor Meu grande amor E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Até no jeito de ser Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Me sinto no sonho Mas sei que você é a um Não fico de amor Sem te amar Desenço de menina A mais romântica do Brasil Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Até no jeito de ser Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Me sinto num sonho Mas sei que você é real Mas sei que você é real Não fico um dia Amor Sem te amar Feitos um pro outro Eu e você Te amar é meu maior prazer Te amar é meu maior prazer Te amar é meu maior prazer Parece um sonho Mas sei que você é real Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Feitos um pro outro Eu e você Te amar é meu maior prazer Parece um sonho Mas sei que você é real Jane Perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer Jane Tentei encontrar alguém Com um amor Igual ao seu Jane O seu amor se foi De mim Jane O tempo já passou E o que restou Só dá você Jane Jane Não vou querer mudar Nem vou tentar Te esquecer Jane Eu não vou conseguir Eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo que Você for fazer Mesmo com outro amor Vai pensar em mim A mais com antes Do teu prazer Desejo De menina Jane Jane O tempo já passou O tempo já passou E o que restou Só dá você Jane Jane Não vou querer mudar Nem vou tentar Te esquecer Jane Eu não vou conseguir Eu sei Oh Jane Eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer E eu vou estar em tudo que Você for fazer Mesmo com outro amor Vai pensar em mim Eu sei Mas mudou E o que restou E Carícias e declarações de amor De testemunho ao nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não, não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor eu não te esqueço, sou segundo Em casa eu trabalho com meu mundo Girei em dor Uh, só de você Eu estou apaixonada E como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa, eu não, não resisti Vou sair te ver agora, vou voltar a viver Pois sem você, minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você, minha vida é vazia Sem graça, como um dia sem sol, vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você, nada tem graça, baby Fico perdida Olha pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quer pra sempre ou é só momento É tão tenso quando ama, mas é só sair da cama Que me tratas como um simples passe a tempo A minha rotina é esperar por você, mesmo sem saber Será que ele veio? Então vai me ligar Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada a te esperar E o tempo que parece não passar Eu enfrente a TV pra tentar esquecer que eu estou Amor esperando por você, amor Amor esperando por você Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quebra sempre ou é só momento É tão tenso quando ama, mas é só sair da cama Que me tratas como um simples passe a tempo Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada a te esperar E o tempo que parece não passar Eu enfrente a TV pra tentar esquecer que eu estou Amor esperando por você Amor esperando por você O desejo de mim O mais quântica do Brasil O interfone toca eu corro pra atender Mas me decepciono, pois não é você Então deixa a mensagem no meu celular Dizendo que é pra eu não te esperar Que você não pode vir me ver Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada a te esperar E o tempo que parece não passar Eu enfrente a TV pra tentar esquecer que eu estou Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Fiz tudo por você, minha vida te entreguei Eu estou em suas mãos, meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos pra nós dois, diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só seu pra sempre, diz que não vai mais Tranque essa porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só seu pra sempre, diz que não vai mais Desejo de mim Fiz tudo por você, minha vida te entreguei Eu estou em suas mãos, meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos pra nós dois, diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só seu pra sempre, diz que não vai mais Tranque essa porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem, te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo, diz que não vai mais Desejo de mim Fiquei assim sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço ao te olhar Só sei que meu corpo pediu e eu tive que obedecer Naquele instante eu nem conseguia pensar Palavras se perderam, somente os olhos verão O que a gente desejava Era só você e eu Nós dois nos entregando aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me envolvia Demais poder sentir aquela sensação E agora está tão difícil ficar aqui sem ter você Vou enlouquecer se eu não conseguir te encontrar Meu coração disparou, teu jeito me conquistou E não dá pra esquecer O gosto da pele, de como foi bom te amar Palavras se perderam Palavras se perderam, somente os olhos verão O que a gente desejava Era só você e eu E nós dois nos entregando aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me envolvia Demais poder sentir aquela sensação Nós dois nos entregando aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir Respiração E mais, e mais, e mais poder sentir aquela sensação Balança, balança, balança Vamos balançar, vamos balançar Balança minha dançazinha Alô pessoal de Chico e Chico Bahia Tô chegando aí Olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro e botando pra dentro Tô bebendo, tô cozinhando e botando pra dentro De segunda a sexta, eu boto pra descer, sábado e domingo Eu boto pra beber, beber do uísque e Red Bull Eu vou me embriagar, comer plegazinho, boto o meu é pra atorar Quando eu tô na balada, eu vivo piritando, só botando quente Me parriando, sou rico bem novinho, estou com as meninas Abusou no meu carrão, meu povo, de gasolina, olha que eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro, e botando pra dentro E botando pra dentro, olha que eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro, tô bebendo Tô curtindo, olha que aqui tá certo Eu tô enchendo o copo e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Eu tô enchendo o copo e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá certo Alô meu patrão, Miqueias, que bonito, de Minas Um abraço pro rei, que misturei Volume 1, misturando tudo De segunda a sexta, eu boto pra descer Sábado e domingo, eu boto pra beber Bebo uísque, Red Bull, eu vou me embriagar Sou bem prevozinho, eu boto o meme pra atorar Quando eu tô na balada, eu vivo piritando, só botando quente Me parriando, sou rico bem novinho, estou com as meninas Abusou no meu carrão, meu povo, de gasolina, olha que eu tô Enchendo o copo e botando pra dentro, e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá certo Alô Minas, Bahia e São Paulo, estamos chegando aí O rei, que misturei Valter Luiz Abri, vou Solta Ela estoura na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Ela estoura na parede Fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de risco Ela estoura na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Ela estoura na parede Fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Bora meu pastão, Tata Vai a barilhueira da Gerais O telefone do sucesso é 01, São Paulo É, N9B8 valorada Deep Fica o bumbum Fica a barilhueira da Gerais Fica o bumbum Fica a barilhueira da Gerais Fica o bumbum Ela estoura na parede Fica o bumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de um risco, Red Bull Ela estoura na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de um risco, Red Bull Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestido coladinho, dentro do perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, dentro do perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro, fica o bumbum Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro, fica o bumbum Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de um risco, Red Bull Ela estoura na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de um risco, Red Bull Grande abraço pro meu amigo, Tassu Ares Bora balançar meu patrão Alô, luz e o som Liberdade FM, Ivanino Batista Coloca a mão no muro, fica o bumbum Ela escosta na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Fica o bumbum, ela estoura na parede Fica o bumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de um risco, Red Bull Chega no salão, com disposição Depois de meia beba, ela deixa até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Vestindo coladinho, com dedos no perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Vestindo coladinho, com dedos no perigo Ela tá instigada, ela quer mexer comigo Coloca a mão no muro, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro, fica o bumbum Coisa que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede Fica o bumbum, fica o bumbum Fica o bumbum, ela estoura na parede Fica o bumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de um risco, Red Bull Ela estoura na parede Fica o bumbum, fica o bumbum, fica o bumbum Fica o bumbum, ah, 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 ah Ela tá bebendo, ela tá louca de um risco, Red Bull Alô meu amigo do oceano, vocalista da banda Ó o mojado, fica recente, feche do mel Grande abraço do rei do misturante Alô meu amigo baleia, bacheco festa Vamos dançar, vamos dançar Fala essa minha gastazinha Walter Luiz O rei do misturante Vol. 1 Misturando tudo Alô meu patrão Na minha fazenda Na minha fazenda Tem uma cabritinha Ela tá gorda Ela tá gordinha Está no ponto De abater A madeira nela Olha que eu vou descer Só que minha mulher Está com frescura Porque minha madeira Ela tá muito dura Só que eu estou Sem o que comer A madeira nela Olha que eu vou descer Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Olha a mulher Na hora que deixa de besteira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher Na hora que deixa de besteira Bora alemão Bora alemão Bora balançar Bora balançar, balançar minha gostosminha É o vivo! Valter Luiz, o rei do Misturation Misturando tudo Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela olha que eu vou descer Só que minha mulher está tudo escura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, tenho que comer A madeira nela olha que eu vou descer Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira A roca! Vai cheirar o copo que eu vou botando pra dentro É o rei do misturei, ao vivo Balança, 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 balança Bora, minha goçocinha É, o rei do misturei tá chegando a hora, hein Agora que tamo chegando aí, a Nome da Gerais País São Paulo, bora balançar, bora balançar Balança, minha goçocinha Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer, sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Tá todo mundo reunido Enfite no bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Enfite no bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Vivo embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Vivo embaçando na minha Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer A coxa Balança a mulher tá sozinha Alô meu grande amigo Locutor Vital Soares Grande abraço pro seu amigo O rei do misturejo Volta, Luiz Tá todo mundo reunido Enfite no bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Enfite no bar, tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Vivo embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Vivo embaçando na minha Sou dominado, dominado, dominado com mulher, eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer, eu faço tudo que ela quer Sou dominado, dominado, dominado com mulher, eu faço tudo que ela quer Acosta, balança o negócio sozinha Walter Luiz, o rei do Misturation, volume 1, misturando tudo Arrepenta lá de Cintarra, Tassarela Alô, meu patrão, Tassá Amaraparede, Minas Gerais E o telefone do sucesso é 011-8181-3880 Tassá Produções Não pare não que dança Não pare não que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Você cansou de dançar, senta no meu colinho, para descansar Você cansou de sentar, agora senta, e agora vai pegar Agora vai pegar, agora vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar A refeita de guitarra, Nazaré Do rei do Misture, Walter Luiz e Alvim Quero mandar um abração com um amigo Léo Sampaio Do Walter Luiz, do rei do Misture Bora balançar Não pare não de dançar Não pare não que o bicho vai pegar Não, não, não pare não de dançar Não pare não que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta que senta, senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta que senta, senta, senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Você cansou de dançar Senta no meu colinho para descansar Você cansou de dançar Agora senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta Balança, migrava sozinha Bora balançar, bora balançar O que tá rendendo? Bora, Nazareno Alvivo Walter Luiz O rei do Instruição Alô meu patrão Tata Barra Parinheiros de Minas Gerais Olha o telefone do sucesso aí É 011 São Paulo 8181 3880 Fala com o Tata Produções Bora balançar, bora balançar Bora sonhada sozinha Senta, todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, estou de todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, estou de todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, estou de todo meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, estou de todo meu dinheiro Lá é suruba, de todo jeito Está pro werrardo É fero de respeito Tá escuruba! De todo jeito Um cara embarrassed é um Underground Que respeito E é Mulher do Cima, Mulher por baixo Fica só olhando Só pra ver o que eu faço Mulher do Cima, Mulher por baixo Fica só olhando Só pra ser o que eu faço Eu me deixe Guam uma cerveja more chegando O champanhe, mas é pra vulnerada Deu uma banhe! Deu uma cerveja mais chegando O champanhe, mas é pra vulnerada Deu uma banhe far loudo brasileiro Nunca pareço, não quero saber de nada, só saber de mulher, história de todo o meu dinheiro Acorde pra me agar sozinha Balança, balança Vamos balançar, vamos balançar Valter Luiz, o rei do misturation, misturando tudo Não quero saber de nada, só saber de mulher Estouro, estouro todo o meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, estouro todo o meu dinheiro No cabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher Bora, tata, bora, tata, bora, tata Alô, tata Vamos mexendo Vai, graça, sozinha Vai, graça, sozinha Vamos balançar, vamos balançar O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos E a pessoa se vira moda, meu irmão Pegar o dinheiro do meu pai pra sair com os amigos É o rei do misture de Walter Luiz Pra sair de rolê, vai sair escondido Vai sair pra balada quando o pai tá distraído Pra sair de rolê, vai sair escondido Vai sair pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam uísque e as novinhas só tequila Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam uísque e as novinhas só tequila A novinha fica louca, conta o pocadão Elas quica, 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 quica e sarrado O WhatsApp contato é 013-9886-68009 Pra sair de rolê, vai sair escondido Vai sair pra balada quando o pai tá distraído Pra sair de rolê, vai sair escondido Vai sair pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam uísque e as novinhas só tequila Quando nós chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam uísque e as novinhas só tequila A novinha fica louca, conta o pocadão Elas quica, quica, quica e sarrado no ouvir meu irmão As novinhas fica louca, conta o pocadão Elas quica, quica, quica e quica Vai, vai! Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com o seu amigo Walter Luiz, o peito misturinho É o chuteiro, o saponeiro Para alemão, para alemão É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou pular, jogar baralho É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou pular, jogar baralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré Mas eu vou amanhecer a rodear o de mulher Por isso eu chavo cocô, olha que eu chavo Tô comendo, olha bebê, é muito bom O ruim é que a bebola, por isso eu chavo cocô Eu chavo cocô mesmo, bebê é muito bom O ruim é que a bebola, por isso eu chavo cocô Olha que eu chavo cocô, comendo, olha bebê é muito bom O ruim é que a bebola, por isso eu chavo cocô Eu chavo cocô mesmo, olha bebê, é muito bom O ruim é que a bebola, por isso eu chavo cocô Eu chavo cocô mesmo, bebê é muito bom O ruim é que a bebola Alô galera do Piauí, Vila Paulina de Adema O grande abraço do rei do misturή Walter Luiz Vamos balançar É al Apply B Valter Luiz, o rei do Misturation, volume 1 Com a putaria, é só alegria E com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga Depois de encher a cara, é só fazer o dia Olha por dentro, olha com o chavo, chavo, chavo Com o memória, bebê, é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso Eu chavo o coco, eu chavo o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bem Olha por isso, eu chavo o coco, olha que eu chavo o coco O memória, bebê, é muito bom O ruim é ficar bem, olha galera da Vila Paulina Chavando o cocaí Beber é muito bom, o ruim é ficar bem Alô meu amigo Zé Preto Alô meu amigo Laranja Toca que é sucesso Alô Lúcia, bota pra descer meu patrão A galera do Piauí fez o marcando presença Bora dançar, bora balançar Vamos dançar, vamos dançar Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Tome, nego, bó É nome do meu parceiro, Alex Produções Estoura, papai, Pirateiro, CD.net Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Chego num baile, comem a Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Chego num baile, comem a Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Bora, meu parceiro, Beto Bahia Estúdio Divulga a nós, papai Segure! Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Chego num baile, comem a Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Chego num baile, comem a Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, estouradinho, estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Arrocha e beba, vira o corpo, bebê! Tchau, tchau.